Só mais um desafio. Tô fudido. Eu hoje não vou beber o ovo. Vai ser eu de foto. Tô fudido. Amor pra caralho. Vai, siga! Já tá doido, Dona. Não sei agora. Tens que esquecer de solidariedade, Dona. Com o ovo? Não. Tem que te esforçar. Já foi que te falou. Já tá doido o ovo pra caralho. Concentra. Já tá doido o ovo? Não. Alixem-se a chupa. Já te fudido pra caralho. Vai lhe pegar o boi o rosinha. É. Ah, perdi. Ei. Ai, o meu tricep tava todo arrebentado já. Ele só tá preocupada com os buracos. Então, meu Deus, hoje aqui o vosso apresentador, o que perdeu. Hoje eu vou apresentar enquanto ele se foca aqui neste lindo vinho. Por isso, a nossa. Aqui nunca fiz uma merda dessas. É só não pensar, desabra as goelas e manda-lhe para baixo. Tenha cuidado para a Aja e manda-lhe voltar para cima. Rita! Rita! Ela já viu! Rita! Só falta as goelas! Não vou vomitar. Eu não bebo nada. Abra as goelas, pá. Isso vai logo tudo. Faz conta que é uma vodkazinha. Com... Com... Com um laranja. E o limãozinho aqui depois no fim. Grava bem, grava bem. Marca a berina que sabe. Fala, não se esqueçam do press like. Não esqueçam do press like. Subscrevam-se. Inscrevam-se. É a mesma coisa. Partilhem. E é isso que vamos fazer vocês. Ah, isto é o que se pode dizer no vídeo. Desculpa. É editado, vai. Tapa a câmara. Tchau. Tchau...